Hora dos destaques da semana das redes sociais do Agrofag. Deixa eu pegar aqui o meu celular, né professor? E vamos acessar aqui o Instagram do Agrofag. O que foi destaque essa semana? Temos aí um vídeo que recebemos, professor. Bom dia, pessoal. Estou aqui no show rural. Tinha que fazer um relato dos estragos, né? Eu diria que o maior foi aqui na área das estufas, da oleiricultura. Rasgou praticamente todo o plástico da cobertura. Das primeiras duas aqui, que vocês estão vendo, né? E depois das outras duas. Tirou todo o plástico de cima. Olha como é que ficou. Só ficou a estrutura metálica. Professor, esse vídeo foi encaminhado pelo gerente regional do IDR Paraná, Kim Cascavel, Lindomir Pezente, que já foi nosso entrevistado aqui no estúdio, inclusive. Correto. Ele nos encaminhou no domingo, pela manhã, domingo passado, depois daquele vendaval. E essa área é lá na área do show rural, no Centro Tecnológico Copavel. Poxa vida. Onde é a parte que o IDR tem os estandes, as estufas. É muito triste, né? Triste ver que vai ter que refazer tudo. A estrutura das estufas, prejudicada. As plantações que estão dentro, provavelmente, né? O novo, a nova parte lá da agroindústria. Voou telha, voou porta, enfim. É muito triste. Tempestade não é fácil. Não é fácil. Agora vamos às fotos aqui, destaque da semana. Está aí o nosso último entrevistado em estúdio. O Eder Melschbacher, colega de profissão do IDR Paraná, ali do Lindomir. Então, nosso último entrevistado falou sobre o programa do governo, o Renova Paraná, energias renováveis. Muito bacana as considerações que ele fez, né, professor? A próxima, por favor. Ah, está aí, professor. Olha que legal. Pessoal da Embrapa, colegas do seu José Azambuja, também com alguns estagiários ali na Fazenda Escola. Nós temos as parcelas de trigo, são variedades de trigo, né, professor? A experimentação de trigo que ele faz aqui. Isso, a experimentação. E eles estavam, nesse momento, colhendo e registraram o momento. Temos uma outra foto também. Olha aí que bacana a equipe, seu Azambuja aqui no cantinho. Eu não sei o nome de todos, me desculpem. Tem ali um aluno, já passou por você, né? O estagiário deve estar fazendo sua selfie ali para registrar o momento. Tem que registrar, tá certo? O pessoal está contente, acho que é final de colheita, né? Foi, foi fim de colheita do trigo, maravilha, hein? Eu também não sei quem fez a foto, se foi o Helmut, se foi... Essa foi a selfie do... Foi a selfie. O selfie do estagiário, mas as outras, acho que foram o Helmut, que é o gerente lá da Fazenda Escola. Isso. Muito bacana, nos encaminharam também. Agradecemos muito. Com certeza. Pessoal, continue encaminhando, por favor. Nós gostamos muito. Temos uma próxima foto. Ah, o professor Agostinho também nos marcou, está lá como destaque nos nossos stories. A parte de estufa ali na Fazenda Escola, com mudas de pinos e eucalipto, né, professor? Isso. E temos também uma outra foto do professor Agostinho, que são mudas de araucária. Na verdade, ali eles plantaram a semente. A semente. O pinhão mesmo, né, professor? O pinhão, exatamente. Não é enxertia, são coisas diferentes que nós já comentamos aqui. Não, isso é multiplicação por semente. Por semente. Não por enxertia, exatamente. Multiplicação por semente, está ali o pinhão. E como já cresceu, né, professor? Os primeiros momentos de ensaio são rápidos. Demora muito para chegar, né, por semente, né? Quando que a gente vai ter pinhão aqui? Ah, isso daí, mais de 20 anos, acho. Nossa, professor! É. Com a enxertia, ela reduz bastante. Em 10 anos, aproximadamente, 7 a 10 anos, você já tem semente. Porque ela já atingiu o período juvenil, né, pela enxertia. Agora aí não. Ela está desenvolvendo pela semente, vai ter que ter o período juvenil para depois começar a produzir. Então, demora bastante. Não, mas vamos aguardar, estaremos vivos. Com certeza. E aqui... Eu vou estar aqui festejando, firme e forte. Não é, professor? Para provar o pinhão, ali na área da Fazenda Escola, ó, professor Augustinho, a gente já deu o recado. Então, estaremos aqui, tá? Vamos fazer uma festa do pinhão, hein? Uma festa do pinhão na Fazenda Escola. Mais alguma foto? Acho que não, né, produção? Foram esses os destaques da semana, professor. Coisa boa, coisa não tão boa, como o Vendaval, que atingiu Cascavel, região oeste e muitas outras cidades. A vida é assim, né? A vida é assim. Vamos nos recuperar aí, recuperar o prejuízo, né, professor? E a vida continua. Isso aí.